Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho não estou Contigo vou chegar Hoje decido crer Além das circunstâncias E o que eu declarar Deus faz acontecer Sei que tua voz é a certeza do meu milagre Não vou me calar Preciso te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo se ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo se ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória A vitória da fé Confio só em ti Tu és minha esperança Sozinho não estou Contigo vou chegar Hoje decido crer Hoje decido crer Além das circunstâncias E o que eu declarar Deus faz acontecer Sei que tua voz É a certeza do meu milagre Não vou me calar Preciso te ouvir Senhor Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo se ninguém crer Eu ouço Sua voz Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Eu vejo Deus vem me socorrer Eu creio Mesmo se ninguém crer Eu ouço Sua voz me dizer Te dou hoje A vitória da fé Te dou hoje A vitória da fé Te dou hoje A vitória A vitória da fé A vitória da fé